Vem, 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 cinco voltinhas Vem que tá gravando, bora, bora Um, dois, três Se rodar vai ficar pra trás, hein Cinco voltas Roubou grandão ali, né O pai é brabo, Kai, não adianta, aí, ó Vai vê-lo Cresce Vai, vou esperar, vai, vai, vem Vem, vem Você tá freando muito em cima da curva, ele freia antes Freia antes Zangou aí, ué E agora, e agora? Você tá aí na contramão demais, mano Deixa o pai passar, já era Virar o peito agora Eu gravei, tá? Deixa eu te dar ideia Deixa eu te dar ideia Vou desligar a câmera aqui E aí E aí E aí